Opa, e aí, Ghost? Eu quero pedir uma força de todos vocês. Eu vou estar deixando um link na descrição que vai levar vocês lá para um vídeo da Ship Art. Eu quero que vocês se inscrevam no canal deles e comentem. Vim pelo Sky. Em breve vai estar chegando o meu novo computador. Aí eu vou fazer uma unboxing para vocês, tudo bonitinho. Porque daqui para frente só vai ter vídeo de qualidade. Beleza? Eu conto com muito a força de vocês. Vou estar olhando lá no comentário, hein? E só lembrando que essa série é baseada no anime Nanatsu no Taizai. Pela limitação do Minecraft, não há possibilidade de estar fazendo 100% igual ao anime. Muitas cenas e lutas são criadas por mim mesmo. Ai, que canseira. O dia tá bem bonito hoje. Ai, eu acabei dormindo mais que o necessário. E hoje era a inauguração do bar aqui nessa nova cidade. Eu espero que aqueles bandos tenham dado conta do bar. Porque sem mim, eles não têm nada. E eu preciso pensar em um novo prato culinário. Ah, mas agora eu tô sem cabeça pra pensar nisso. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui embaixo. Será que tem algum pertence aqui em cima? Será que tem alguma coisa na banheira? Não, não tem nada. Troca. Deixa pra lá. Vamos descer lá. Depois eu procuro mais. Ih, rapaz! Já tá rolando a festa aqui. Ele andas! Vem, pega uma cerveja. Vem se divertir. Não, eu não quero. Capitão, capitão, capitão. Capitão. Olha o tanto que a gente arrecadou nessa nova cidade. Meu Deus, você não pode ver. Eu que já saio tacando dinheiro. Oxi, você é o dono. Meu Deus, gente. Eu não sou banco, não. Isso aqui fica na caixa registrada. Meu Deus, vocês estão todos doidos na cabeça já. Gente, é pra vocês venderem a bebida. Não pra beber. Então, a gente tá vendendo. E o lucro foi grande. Então, a gente achou nada melhor. É, eu tô vendo. Moça, moça, desce dessa mesa. Oi? E você é o dono e a gente deu dinheiro, ué? Mas ela tem que ficar na caixa registradora aqui, ó. Aqui, guardadinho. Aí, meu ladrão rouba depois a responsabilidade é toda nossa. O bão, o imprestável, que só bebe. Eu só tenho uma coisa pra falar. Essa inauguração foi um sucesso. É, eu tô vendo. Mas, meu Deus, alguém desce essa moça daqui de cima, ela vai cabrar tudo. Eu acho que não tem jeito, não. Eu não recomendo. Eu não recomendo fazer isso, não. Moça, você pode sentar aqui na cadeira aqui, por favor? Ah, não sei lá não, mas eu vou usar o banheiro aqui, ó. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Ele tá estranho. Tá estranho, isso é verdade. É mesmo. O outro tá aqui, ó, sentado no chão. De tão bêbado que tá. Depois eu que sou bêbado. É, entendi. É... Tem alguma coisa pra entregar pras mesas? Não tem nada. Não tem nada. Ah, você tinha que fazer um coi na banda. Você não é o cozinheiro daqui? Ah, tá assando aqui as carnes, mas as carnes encheu tanto a cara sem nada no estômago que já tá tudo bem. Nem liga mais pra comida. Mas tem que fazer comida pra nós entregar, ó. As mesas estão vazias. Ai, tá bom, Capitão. Tá bom, aqui, ó. Vai lá, Diane, vai lá, Elisabeth. Vocês têm que fazer a festa. Ah, a gente tá fazendo a festa. Gente, por que vocês não pegam num pratinho e colocam tudo bonitinho? Eu não posso deixar baixo em vocês. Ah, nem sempre fazer isso. É, vem. Eles estão bêbados, Capitão. Calma. É, eu tô vendo, eu tô vendo. Porque tem uma moça dançando em cima da mesa, tem um cara chorando no chão. Eu tô vendo. Ah, Capitão é a vida. E falando nisso, cadê o Hulk? É verdade, a gente só achou mais dele. É, né, Diane? Ele saiu com você e você perdeu o Hulk. Eu não perdi ninguém. É ele que acha que pode mandar nas coisas e saiu andando sozinho. É. Depois eu senti a Xenon. Ele deve estar seguro, é o Hulk. Não sei não, hein. Tô começando a ficar desconfiado. Diane, você comeu o Hulk? Ah, claro que não, né? Eu tô achando que a Diane comeu o Hulk. Quem acha que a Diane comeu o Hulk levanta a mão? Ah, eu tô com certeza. Agora é a companhia. Não consigo levantar a mão, mas tá levantando o Hulk. Ela não come porco, não. Ela não come porco? Não. Pelo menos não cru. É, é, é verdade. Então ela vendeu o Hulk. Não é só ele. Não é, falando isso que a Diane não está brincando. Eu não fiz nada. Tá bom, Tia. Então foi você, né, Ban? Será que eu não lembro? Tô começando a desconfiar. Da última vez que eu lembro, eu dei resto pra ele. Resto de frango, resto de bife e... Foi o Capitão. O Capitão cozinha o resto pra... Você cozinha o resto pra ele, ele passou mal e morreu. Você tá dizendo que a minha comida é ruim? Isso todo mundo já sabe. Minhas milionas, a sua comida é ruim. Sim. Até você, Diane. King, não é verdade que a minha comida é boa? Às vezes fica boa, às vezes não fica tão boa. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Viu? Aí, ó. O King tá do meu lado. É o único que tá do meu lado. Vocês estão... Mas realmente, às vezes, fica estranha. Eu vou embora. Tchau. Nem no meu bar tem jeito, mano. Vem beber com a gente. Quê? Capitão, não fica bravo. Vem beber com a gente. Não é nossa culpa se a sua comida é malavagem. Eu vou fazer um prato agora e vocês vão ver. Não, 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 não. Eu não quero comer. Obrigada. Tô sem fome. Não. Gente, gente, gente. Esvazia o bar. Esvazia o bar e alguém morre. Eu vou usar. Esvazia o bar. Perna de sapo. Como assim? Esvazia o bar. Meu Deus. Todo mundo vai morrer aqui. Tá vendo isso aqui? Isso daqui foi o que eu vou ver essa outra vez. Não. E se eu colocar um pouco de dinheiro? Eu acho que vai ficar bom no porco. Não vai? Calma. Eu pego o dinheiro, mas não pego o porco. Vocês estão fazendo tudo contra mim. Isso que vocês estão fazendo. Não, Capitão. Não, né? Está todo mundo dizendo a realidade. É pelo seu bem. Ah, obviamente. Pelo meu bem. Pelo meu bem. É. Hum, Elizabeth. Você tem sorte, Elizabeth. Por quê? Não sei. Eu queria falar isso mesmo. Hum. Ah, e tem outra coisa. Outra coisa muito importante que eu tenho que falar. Quem de vocês aí tem arma sagrada? Menos vocês, Elizabeth. Você fica de forma. É, obrigada. Só o King. Essa aqui serve? É, só o King. E eu? Não. Você tem metade de uma arma sagrada. Você tem um cabo de uma arma sagrada. Eu não tenho mais minha arma sagrada. Ok, ok, ok. Mas então é só o King. É, Johnny, cadê o seu... O seu marretona? Vixe, não tem nada comigo. Perdeu também. Ban? Nossa, como que você perdeu? Nossa, vocês são irresponsáveis, hein? O Ban também tem gasto tempo. Você ia falar que eu... Hã? Ih, velho. Na briga moral, você que acorda. Nada não, nada não. Ah, mas perdeu uma arma sagrada. Como que você faz isso? Também não sei. Como vocês perdem uma arma sagrada? O pior é assim, a gente perder tudo bem, né? Agora a Diane perder é um problema, vamos dizer assim, né? Nossa, vocês tiraram o dia pra me culpar das coisas, né? Não, mas é verdade, Diane. O seu machado, o tamanho desse bar? Onde que você conseguiu perder isso? Eu perdi. Não sei. Você perdeu aqui no bar? Ai, se eu perdi, eu não sei onde eu perdi, né? Se ela perdeu aqui no bar? Não ia ter esse bar que não, né? É mó gigante. Ela tá pequena assim porque ela tá tomando aqueles cogumelos loucos. Ih, cobrado. Tem como fazer um... Tem como forjar o machado dela num cogumelo pra ela segurar quando está pequena? Óbvio que não, né? É uma arma sagrada, é uma arma feita pra gigante. Não tem como, não existe isso. Então como que a gente vai pegar o martelo dela e dar pra ela nesse tamanho? Ela não quer ficar grande? Eu lembro que o Hulk tinha falado uma vez sobre um festival que tava ocorrendo em uma vila aqui perto. Por isso que eu quis vir aqui fazer abrir o bar. Tinha um festival de luta, se eu não me engano o nome. E parece que lá que está uma arma cravada de uma rocha. Pra essa arma estar cravada na rocha, creio eu que seja o da Diane. Ah, não acredito. Só pode ser o dela. Só que quem vai conseguir tirar aquilo? Só ela. Só ela, porque ela que é a dona. Tá bom, agora... Voltei. Agora eu reflisco minha memória, capitão. Dez anos atrás, eu vendi a minha arma sagrada. Você fez o quê? Capitão, eu tinha que escolher ou a arma sagrada ou a boa cerveja. O que você acha que eu escolhi? King, não está cercado de pessoa burra. Ele vendeu a arma sagrada. Pra quem que você vendeu a sua arma sagrada? Não, há dez anos atrás a pessoa talvez até está morta. Tá, Diane. Ela vai buscar a sua arma sagrada hoje. A do Ban? Você lembra onde pelo menos você vendeu? Uhum. Na mesma cidade que eu... Uma cidade anterior da onde eu fui capturado. Basicamente. Ah, boa ajuda. Então já é uma... Já é uma pista, né? Já é uma pista. Isso foi há dez anos atrás. Nossa. Ah, vamos nesse festival de luta. Porque lá nós conseguimos a arma da Diane. E depois nós pensamos como vai achar a sua arma. Isso, vamos atrás da minha. É. A boba já está indo já. Ô, Diane, volta cá. Diane. Ô, Diane, volta aqui. Ah, eu não ia sozinha, né? Lógico que eu ia esperar vocês. É, mas você não viu? Nós temos que fechar o bar. Eu sempre vou te esperar também. Ah, legal. Diane, Diane, você bebeu, né, Diane? Não, tá tudo bem. Tá, então vamos fechar o bar. Me ajudem a fechar o bar aqui. Aí nós vai pra esse tal do festival. Porque vai começar já já aquele festival. E é festival de luta, então... Nós vai ter que lutar, né? Como que pode ser meu nome no festival de luta? Pra ninguém desconfiar. Que vai ser Meliodas? É, acho que vai ser Meliodas. Aí a pessoa... Meliodas. Meliodas. Gostei, gostei, gostei. Gostei. Meliodas. E o do Ban? E o meu? Ban. Ban. Ninguém vai descobrir. Perfeito. Eu vou buscar uma roupa aqui em cima. Se vocês puderem falar pra vocês... Mas e o do King? Meu nome? Ué, vai ter que prolongar o dele igual de todo mundo. Não, o dele pode ser Ozan. Ozan? Ozan? É. Ozan? Um nome feio desses ninguém vai desconfiar. De onde eles dizem esses nomes, capitão? Não me pergunta, eu não sei. Você toma cuidado se você tiver um filho com ela, viu? Porque a coisa aí vai complicar. Eu acho que ela não é muito normal. É, eu também não acho que ela é muito normal. Mas eu vou lá em cima buscar algumas coisas pra nós se disfarçar. E vocês fecham o bar aqui, por favor? Tá certo, tá certo. Tá bom, galera. Então tá bom. Vamos lá. Vamos, King. Vamos, gente. Nós tá quase chegando já. Vamos. Essa cidade é bonita. Ó, eu já fiz o registro de vocês, tá? Eu vou torcer pra vocês. Mas já? Claro, né? Tive que fazer o registro, né? É, uma pergunta. A gente tem que ficar se chamando pelos nomes agora. É, sim, Diana. Porque é que nós estamos numa cidade onde tem... É muito chamativo. Cavaleiro sagrado. Por causa desse festival de luta. Então provavelmente vai ter Cavaleiro Sagrado. E digamos que... Então é isso que eu ia perguntar. Sobre esses nomes. Eu esqueci qual é meu nome. Ozan. Ozan. Melhor da fuzilada. Iban. Eu não tenho... Eu não tenho outro nome. É verdade? E a Jenny? Eu não registrei a Jenny ainda. Ah, depois vai ver isso. Qual que vai ser o seu nome na luta. Se precisar. Eu acho que vai precisar. Nossa, todo mundo me excluindo. Mas tudo bem. Não, é porque você... Você é a menina. Vai ficar junto com a... Com a princesa. Entendeu? Ah, também. É que é mais um festival de luta pra masculino. Entendeu? Ah, a Jenny, pare. Jenny. Eu sou fraca demais pra lutar. Ah, isso é verdade. Isso eu tenho que colocar corda. Por isso eu vou ficar torcendo pro menino da fuzilada. Eu vou ganhar. Você vai torcer pro capitão ou precisa? Eu tenho que ganhar. Você acha que o capitão realmente tem chance contra mim? Você não sabe se é com você que ele vai lutar? Cadê a Jenny? Eu tô aqui. Você precisa de ajuda? Não. Vamos por aqui pra gente ficar aqui. Ai. Gente, aqui é um corte de caminho. É mais rápido. Vamos. É em cima daquela montanha. Eu não me lembro da fumo. O quê? Meu Deus. Ah, uma hora eu não consegue subir lá, uai. É um jeito mais fácil e prático. Mas se você não tivesse aqui, eu podia estar vendendo cerveja com ele. Durante o torneio. Vocês gostam de vender coisa, né? Apesar que eu não ia pedir uma arma. É o meu trabalho. Nossa. Eu não acredito que o Ban fez isso. O que ele fez? O quê? Ué. Vendeu a arma dele. Ah. Ah. É besta. Mas tá bom, Jenny. Ah, pensa. Não, mas pense por um lado bom. Se eu não tivesse vendido, os Cavaleiros Sagrados teriam pego. Hum. Isso faz sentido. Mas era só você guardar com você. Mas eu fui preso. Ele foi preso. Isso foi um bom motivo. Mas tá, Jenny. A gente já tá quase chegando ali. É atrás dessa estátua gigantona aí. Ai, vamos ver o que isso vai dar, viu? Tchau. 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 Obrigado.